Gelo de coco, whisky, red burro Tropa armada, tramo de Nike Lacosteira, encomendei mais um Pentão de 30, acompanha Glock Gelo de coco, whisky, red burro Tropa armada, tramo de Nike Lacosteira, encomendei mais um Pentão de 30, acompanha Glock Essa porra na minha cintura Estava em parabéns na sua cara Bichava do gold, o nosso trap Tipo do rodo, é o trem bala Favelado, rico preto, não pode Isso pra eles não tem cabimento Fica com raiva, tropa do short Tá com o flow, ouve o dinheiro Toca o rodinho, tamo na luta Sempre com ferro na minha cintura X9 na quebra virando Exemplo pra mim não ser bom, manter a conduz Banhada, ouro, Malbec exalando Querem saber o que eu tô ganhando Estilo quebrado na rua desfilando Sempre que eu passo já tão me olhando Comprando tudo que a gente queria Fazendo certo pra não complicar Hoje nós tá forte, era só quem diria Muitos queriam tá no meu lugar Mas que coisa feia, eles querem hype Todo mundo quer aparecer Tu quer roubar tênis, tu quer roubar bike Virar um talarico e morrer Filho da puta, cê não entende Que nós é tudo criagem quebrada E se tu pegar a mina do mano Tua sentença já tá decretada Filho de playboy, de apartamento Que a mãe não deixa nem sair de casa Agora quer pagar na net de bandido Pelas palavras tu já se atrapalha Porra, os mano não sabe nem o que tá falando Cheio de ideia errado Passa visão pra eles aí, Sugg Já cansei de dizer que nós é sintonia Desde menor já ganhando uns trocado Não é de hoje buscar melhoria E pra essa vida eu fui convocado Mais um herói logo detectado Gigante tava fardado de badge De olho gordo pra nossa quadrilha Essas ideia aí não procede Os moradores já odeiam de uns dias Estão cansados de tanta opressão Se brotar na calada eu vou tá de colete Radim na cintura e de acatrovão Tô mal humorado então não tenta não Cheio de ódio e disposição Com mira laser traz a precisão Mano tô hoje tentando munição Não paga de vista pra cima do bonde Qualquer dia desse cê fica furado Tô com um sorriso de ouro no dente Tô com o pescoço todo cravejado Gelo de coco, whisky, Red Bull Dropa armado, tamo de Nike Lacosteira encomendei mais um Pentão de 30 acompanha a clock Gelo de coco, whisky, Red Bull Dropa armado, tamo de Nike Lacosteira encomendei mais um Pentão de 30 acompanha a clock Tchau 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 Tchau